o dia pequenininho pode entrar é agora ou nunca mano tem que fazer aqui tem gosto que a gente tem skill point Deus eu vou de um par de skills level 7 e tal isso faz toda a diferença de personagens uai mas faz como fazer com a gente como vai estar estranho aí você vai ganhando é mas vai fazer então vai ganhar né é mas eu tinha que completar isso tem aqui primeiro mas se a gente fazer isso tem que ficar mais forte deve ter mais skill point vai dar mais dano quanto mais fazer mais dano vai ficar forte né aqui no mundo que eu posso falar que tá level 4 ele vai conseguir aumentar nossa tem que matar esse bicho mesmo aí cancelou meu raio vai e tomou mas já sumiu ai 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 oi 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 satanais pegou nas duas não, ó matrô sim, me deu play, é, me deu teia de aranha ó, correu nossa, vaza lá, cadê ela? cuidado, eu não pisou esse trem branco não nossa, não apertou, nossa não deu, eu tava carregando agora dá não dá não, eu tô presa claro, você pisou nos trens meu vronken está aqui nossa, é doido, você vai morrer nossa, eu vou morrer pra isso, você pode dar um pode eu uso o F1 não tá é o de menos, tá? isso é só uns quentes tá sozinho agora, se você não se virar daqui pra frente é o que? 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 não vai, mas é isso que deve, vai morrer cura primeiro porque se espera cheguei esse dia a procurar cura Nossa, errei. Minha Vronken tem o seu poder de volta. Verdade, eu não estou a usar a cura. É isso, eu não morro. É, eu não estou a usar a cura. Eu vou te proteger com a força da minha vida. Cura a minha vida. Nossa, está preso mesmo. Ai, eu nem vi esse trem da areia, da teia. Cadê esse? Ah, ali é, a terra de teia. Eu vou procurar. Vamos procurar. Esse trem está tu quebrando. A luva está quebrando, a arma está quebrando. Nossa, errei. Espera, eu vou procurar. Espera, Vronken? Você dorme? Slej, sej, sej. Eu, 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 é de me matar. Eu, 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 eu vou esperar. Ah, meu Deus. É, a gente vai estar sozinha, tudo é você agora. Conseguiu, conseguiu. Conseguiu, depois de dez anos. que você fosse com aquela Guerreira Azul, você tinha morrindo, tá aqui? Ah, é aquela ideia. Nossa, aquele level é fácil. Ainda mais que você não tem manejo de não bater. Oh, meu Deus. Ah, que massa. Deixa eu começar a falar ainda. Hum, que doido. Vou matar a aranha. Essa aranha, velho. Eu vou matar a aranha. Eu vou liberar sua força. Que massa, velho. Eu também não fico dizendo passar na toa, não. Tem 45. É, não. Eu usei o D. Tá carregando. Pra poder subir a vida. Nossa, não é preciso acionar nem o D. É, tá me dando um boost aqui, né? Eu não morro, não. Ah, tá. E esse bichão? Eu fiz um negócio no Burgo, se você quiser fazer no seu. Ok. Você viu isso? Isso é a nossa verdade, Alvin. O que a gente mantiveu durante a pinnacle de nossos tempos. Você não acha melhor opacabuil? Acho que eu acabei. Aham. Você não acha melhor opar a build, não? Oi? De dano? Ai, ai meu Deus. Isso aqui é o que? Essa é ele. É só a minha. Ah. O que eu tenho que fazer aqui? Matar, né? Matar. Meu cabelo. É, esse aqui demora mais pra matar. Só que... Esse aqui eu não movo. Passe. O outro. Eu não acho que não. Eu não acho que não. Não anda, amor. Não anda. Não anda. Não fleca o botão direito não. Tá, acabou agora. Esse aqui tá morto não. Oh my god. Uai, como que passa aqui? O mapa não tá mostrando? Você aperta o mapa, onde tem que ir? Ou você só quer ir aí? Ah, tá. É verdade. Você só quer ir aí. Não olhei não. Então... Tem que ser o X, ó. Tem o D pra curar, você pode curar. Ah, pode curar aqui. Eu já vou curar aqui. Tô esquecido o D. Estou te esperando aqui. O que é isso, meu irmão? Tem que clicar nisso? Ah, tá. Eu uso o X, amor. Eu te parei. O que eu vou te curar, amor. Tá mandando um melo agora. E aí eu vou acertar meus itens aqui embaixo tem graças a Deus E aí recuperou sua vida toda no X é mesmo não precisa nem usar por só E aí oi segundo eu tava estudando matou-se-se tem que parar na vida deles, não dano porque tava stunado a única coisa que você tem que fazer é bater é porque tava carregando pra bater com o mouse nossa deus D vixi, cadê o cara? não, ele deve gostar, senão eu tinha levado o dano chuta demais e o e o o o o o o o o o Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. e eu não tava dando e E aí e carrega e seguidos e a gente quer eles tá bom abaixo de Deus a vida que você perdeu a mão como é que você deu conta não sei que eu tinha que dar um porra vixe roubou já era Umar, vai! Vem para mim, você fã! Qual filme? Chegou! Valeu, Robert! O Robert? Robert, quem é o Robert? Ah, não. Vamos filmar aí. Eu não acredito que esse idiota Umar descendeu de Galatúr. Eu vou te guiar desde esse ponto. Agora só vai ser anão. As damas. Ai, até vi uns monstros, hein? Ah, eu tenho que matar. Eu vou te farei. Ai, antes de ver que eu peguei. Eu vou te dar... Um. Muito bom, eu. Um. Um. Eu vou te dar... Um. Um. amor você quer que tira os pets que sabe esses pets que voando e o meu olha lá tá vendo essa tela no meu não tem é só um personagem olha não quero que tire melhor eu só lembro de que é é alt e aqui ó eu tô espanhola o meu deus alt e p amostete aí que tira lá não retira só perto da cacinha de um choque aqui espera vamos sair daqui vai apanhando não vou olhar que o meu se olha no seu primeiro aqui ó em ajustes aí já copia Ajustes Qual que é esse aí? Jogo, né? Jogo, é game Jogo, meu negócio É, esse aqui mesmo, a primeira Aqui, esse aqui, ó Show Combat Patch Desce Mostrar a mascota Tira o seu Aí não foi impressão, mas o mascote dos outros aqui Você desmarca Vai colocar a aplicar Vai aceitar Ah, agora sim, melhor Pode escolher só o seu Pode escolher também, só o nome do outro Que você usa, entendeu? Tá aqui até que me cheguei, né? Pai, eu não gosto É queira assim É tirar atenção, o treino Vai ser mais sério Mais sério mesmo Melhor Profeiro E não é lutar, hein? Esse monstro aí Morreu já, meu negócio Mostra Morreu já, meu negócio Vai valorar nossos vidinhos Esse é certinha A primeira Minha tá vua agora Agora sim, bebê Tá quase Tá quase Subindo Vamos mostrar o que temos! Para Umar! O que é isso? Nós estamos mortos! Nós vamos cometer um desculpável desculpável! O que é isso? A gente está morrendo tão fácil! Ai! Você viu? Eu quero esse trem aqui! E aí, olha o bicho! Morreu, né? Já? Está dando choque esse trem, nossa! Para a parte desse que vai dando choque! Bate o normal para você ver! Olha! Bote! Não, eu já mostro com uma batida! Para o motor! Nossa! Isso aí foi fácil! Deu um bom filar e os bicho atacando a gente, eles explodem! É! Não entendi não, né? Dá um chove! Isso é bom! Não vou usar não, não vou ter que ir lá! Onde eu vou passar, tudo mais fez! Ai, que é isso! Será que é de luz? A nossa arrogância criou aquela ferro magia! Os veltrus devem ser parados! Espanhol? 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 Você tá brilhando toda a história? Não! Deve tá! Sério! Dá pra entender tudo o que eles falam aqui! Talvez é mais fácil agora! Deve ter a confiança na nossa habilidade de criar coisas! Nos custa nossas souls! E nossa orgulho! Tá ouvindo ele falar? Aí, em inglês! Em inglês sim! Vamos ver que tu vai criar coisas! Eu vou botar pra vocês, toma! Que viagem! Veja só! Toma! Que viagem, vai se de pouco mais! Aaaaaaah! Eu vou ter que subir, amor, aqui! o que foi dele que não é caiu pois é Google né olha lá embaixo oi não vai ter que lutar com esse boi meu Deus a espada é a misericórdia o Deus eu sentai eu oh my god ai não usa ele ele fica carregado o tempo todo não tinha ouvido toma não eu tenho que deixar para você falar isso aí na estádia que eu deixei mas eu encho o que é para nós eu vou bater nele ai 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 do céu vai precisar para matar um ou não Eu vou botar nele pra poder encher Esse bicho tem muita moeda Toma Ai Eu caio, caio Eu quero Sai, sai, sai Nossa, meu Deus O fogo Nossa, eu fiquei com um de vida Morrendo Ah, não, ó Tô te falando Você vacila, velho Você acredita? Vai, acredita? Você não cura Eu acho que eu acredito É o fogo Sério, me queimou Só mata A vida dele Agora eu não vou tomar, não Aêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê engraçadinha vem o advador e as poções a perguntada eu tenho que tirar também então eu senti que eu vi você apertando Apertei não. Apertei F1. Você apertou? Vou procurar. Ah, sim. Eu pensei que você tinha apertado. Você vai ter uma diferença. Você não usa F1, não. Você usa um... Eu sei. Eu pensei que eu ia apertar do ESC. É por isso que eu apertei. Mô, não morre. Você tem só mais uma vida. Você nem chegou que tinha falado. Mô, lá, no jogo vai ficar difícil. Você não desvia anoiar sua vida aí. Esse buff é bom, eu acho. É, não é? Ele dá negócio. Perceba. Quando ela tiver amarela, ele nem está com defesa mais. Por que você para de bater no bicho? Por que você está batendo? Não, me ajuda. Não, me ajuda até matar. Vai. Eu não sei. Tá um de bicho, mano. Não. Não. Ai, eu não sei, né? E aí E aí E aí E aí E aí a nossa quase sair na hora vai falar nome ela é muito cagona aí faz outra errada ainda atenção esse pulou bem onde que tá a pedra caiu é reino não acertou minha vida tá cheia oi é isso aí que você vai perder o tempo que fazer tudo de novo vai fazer sozinha até passar não morre e bate não morre e bate também não o mais andar mais é ele vai demorar esse palpitante coração sem rosto vai vai não me pegou não me pegou não importa mas não me pegou o que o que é isso? ele demorou bastante com a verdade mas o que é isso? o que é isso? o que é isso? Nem, ele não é o mais forte, ainda, ele não vai matar ele ainda, se... A vida é dela, os pecados dele, da vida passada. Arrogança, perfezinha, ódio. Não é digno. Meu Deus. Esse demônio é muito louco, mano. Olha isso. Sai, 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 cadê, cadê ele? Tô marcado, você, essa cabeça aí. O que é isso, hein? Ah, marcou. Eu tenho que fazer alguma coisa? Ele deve ser com o mecânico, eu não tô sabendo. Se você soubesse me falar. Tomou. Absorção. Não tomei nada, nem da absorção. Ai, minha vida tá cheia. Ai, agora vou tomar. Agora não tá cheio mais não. Eu desviei tudo. Ah, não brinca que eu gastei meu poder ali. Espada. Essa espada. E lá, mãe. Eu tô acertando a espada. Não, amor. Vai acertar ele, né? Ah, tá que maliceia que é isso. Sim, eu vou pegar essa aqui. Vai tocar morrer nessa espada. Ah, ficou doido. Toma. Eu soubeu, velho. Vai tocar morrer. Cadê? Pegou fogo aí. Bate. Eu cair. Eu cair. Pelo menos, só a teta tá, mãe. Esperando ver. Tomou, pelo menos. Não tomei. Não, eu vou fazer uma skill. Ai. Não, não tô tomando. Não, não tô tomando. Não, não tô tomando. Caraca, sai. Bate, amor. Ai, meu poder é diária. Tô batendo. Tá com medo dos dois só. Ah, agora que nós tá com proteção. Vai, vai. Vai tomar. Tomou. Pô, para de andar. Por favor, amor. Tomou, por favor. Tomou, eu tô usando os poderes. Eu dei agora, ó. Olha aí, você. Não tô à toa, não, mãe. Tem uns anos atrás. Ah, eu tô vendo que eu personalmente telo. Sim, eu fui pra trás. Eu dei, voltei, batei nele. Não, você não anda. Você só bate. Faz assim, eu tava parado. Andando. Mas eu fui usar o dei. Eu só tô atingindo. Você pode usar o dei onde você está. Se você gastar tempo aí, você gasta tempo a voltar, entendeu? Eu só fui um time pra trás e voltei. Foi questão de segundo aí, voltar. Não, eu tô com essa espada dela. Eu quebrou a espada. Não, bem planejado. Arrisado desse. Dois erros de verdadeiros heróis aqui. É o início de uma nova legenda. Obrigada. Eu quebrou a janela. Vem, honoured brethren. Nós voltamos ao castelo. Não foi frescura, não. Acabou. Acabou. Esse aí é de... Ah, tem um baú aqui, ó. Ui. Como é que eu não vejo? É que é pra nós aí. Procura. Agora sim, eu posso sair. Como é que eu vazo sem o meu baú? Nossa, que água. Não. Sai dentro. Pegou o zito? Pegou o zito. Você pegou pra mim. Você viu? Você precisa usar a tela. Não sai. Sai um monte de trem. Você usa. Você viu? Olha como é que completou? Esse mapa já? Não, acho que não. Tô com dor de ti. Tô com dor de ti. Pode ser, tá? A foto aí, né? Sim, mas espera até o finalzinho. Acabou esse aqui dos anãos. Ah, ele vai virar bola de fogo. Azul e vermelho. Você vai acabar, amor. Esse aqui é o que tem mecânica, tá? Putz, querida. Esse aqui é o que gasta as poções que você não compra. Ai. Ai, fodeu. Reparou seus itens? Acho que o negócio era... Nosso pai. Ah, tá. Esse aqui é mais fácil. Não é fácil, não é? Passou com o cara que era fácil. A foto. Oi. Tem um arqueiro aí com nós. Ah, fode, hein? Olha aqui. Esse aqui é que ele joga com arqueiro. Tem outro paladino em você. Nossa, ele não vai morrer não. Porque dois paladinos de suporte. Nós não morrem não, hein? Dois paladinos. Tem outro paladino em você. O que é isso? O que é isso? Ninguém deu defesa até agora. Eu. Eu dei. Eu já tava esperando. O que é isso? Tem mecânica, presta atenção. Olha. O que é isso? 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 Ah... Olha, tinha que ser, né? Não vai dar tempo dela. Aaaaaah... Nossa. Não deu tempo. Não acredito. Que merda. Eu dei mal fácil. Não, mas eu teleportei pra vir pra cá. Não entendi. É porque eu tenho de dois lados. Vai daqui e daqui. Junto. Entendeu? Dependendo da forma que você teletransporta, te pega de lado. Eu apareci do lado. Deve que tem umas coisas azuis. De lado tem também, só que às vezes vai junto. A VoIP foi junto não. Às vezes é dos dois juntos, de lado ou de frente. Não, eu teleportei aqui e eu apareci aqui, ó. Ai, estranho. Ele é forte. Nossa, ele conseguiu completar? Conseguiu. O arqueiro tava alto. Meu Deus. O cara caiu. Opa! 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 Não, não era pra gente pegar. O cara falou estúpido. Usei esse aqui. O que é? Falou? Falou. O Zé é o quê? Gente, não. É esquerda. O que é o Thor? O que é o Thor? Eu fudei lá. Fudei muito. Ah... eu não vou pular não. Você vai pular? Olha só eu ai Nossa, ela cancelou Nossa, vai pegar Ah, que obsessão Caraca, meu Ah, não tô Eu tô presa, não preciso sair daqui não Tô presa Ah, velho, não tô conseguindo bater nela Ah, ela tá entrando Eu tô presa Não tô presa Eu tô presa Eu não sei nem não Eu não sei nem não Moro Mas se não fosse essa arqueira aí Não tinha coisa não Não fosse essa arqueira não dava É muita bola É muito dano que ele dá É muito Ele conseguiu bater quebrar de longe Ele é de longe, né? Aí, deu pra conseguir Nossa Ele é fortão, ele dá muito dano Deve que tá ajudando a outra paladina Não, não Não Ah, as patas estão jogando junto Ah, meu Deus Não 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 vê nada Ela é mal dão A cara fica menos poluída também Ah, é esse não Eu vou ficar tudo cheio de trem Não sei Agora eu vou pegar elas Vou ficar andando mais Não, isso é esse poder é muito bom O que é isso, velho? Tinha que ter saído? Tinha que ter saído, eu acho Não podia ter ficado junto lá? Acho que tinha que ter batido nela Que 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 falou? Antes também? Antes o que? Quebramos os minhas 13? Tá lá Vou usando pra dudar E aí O Zinho Esse o que é a bruxa a bola a conversar não sei o que ele tem que fazer bate nela o Rosano até para não E aí a gente deu certo o que você tá no meu bebeu o que eu não vou de novo eu largo o botão direito de andar, não bate eu tô com o botão parado, sai batendo eu tô usando tá morrendo vai abraçar a vaca abraçar a vaca amei eu peguei uma luva eu peguei uma ombreira boa boa deixa eu ver o que acontece no final vamos ver o final ganhou o anel aí, toca pega um baú aí do lado ele deu 80 e não precisa do dano ainda demorou matar meu Deus você tá doido outro paladino igual você aqui já tá com outra armadura ele tá mais forte não, a espada é a mesma ai, tem isso não sei a armadura que é diferente pega o baú vou compensar pra você ele tá pronto agora é só tocar a musiquinha meu paladino é loirinho tem um olho azul azul vermelho cadê? vocês né o que é essa tatuagem ai a tatuagem no olho parece que levou um é uma massa uma branca que eu vejo que você me pegou meu Deus meu Deus meu Deus nosso Deus mas deu sorte deu sorte deu muita sorte muita sorte vamos ver a luva ai peguei duas luvas deixa eu ver qual que é nossa eu peguei duas luvas vamos duas luvas ah não agora vou olhar os outros no livro ver se você pode usar hum nossa ruim sim livro verde não dá pra usar eu tentei nem o verde não eu usei só um verde que deu essas caixas aqui você pode abrir tá vendo que é material pode abrir pode abrir aqui e e tudo pedra é que é pedra você pode abrir ui tanto que divisiu aqui também aqui também não precisa usar depois aperta aqui não não dá pra usar a carta é porque está está cheio é porque está cheio você tem que completar as cartas branca você pegou só um verde aqui também só pra guardar aperta aqui que der olha cai é azul não vem de ela você prendeu? ela ela é não direito então peraí é o meio então que se usa para o canal não lembro mas eu tinha dado certo outro direito não é outra coisa e para ver se tem que ficar uma hora bloqueado e desbloqueado olha os anel aí e vê que o dá uma bendita para você pegar o nível 3 quando você usar o cheiro e esse é tudo ruim esse teórico é o dead blue, swift ah esse aqui é bom, brinco um anel, um brinco que é bom, mas tem que ver se você quiser dar uma hora bendita lá diz que tá juice, tá vendo, do seu, aí se você tiver um por hora bendita é melhor melhor né, aí você vai chegar o negócio nível 3 aqui ó, vê quantos pontos você precisa vou chegar ao nível 3, só mais um, só mais um, nossa, um brinco com o anel que te der a hora bendita aí no outro que não der, até anel, anel que tenha também, adrenalina juice, juice, ataque, aura bendita, aqui ó o seu, mas o seu vai botar bendita tá vendo, só que esse aqui vai dar mais dois pontos mas se você trocar, só que você vai perder a apidez, se a apidez é bom pra você tem, já não, aí tem um outro anel também, inverte os anel e vê se compensa esse aí ó, aqui ó, aí, aqui, ó, vou olhar o meu amor é, eu vou perder a apidez mesmo, do mesmo jeito mas o outro você tem o que, ó é o meu, eu, eu inverti os anel aí, tem a mesma coisa não, esse aí, pelo contrário, esse aí vai ficar no outro dois ao dois igual só que esse aqui é escudo, né? é dois? é um outro, é um outro era bendita aí vai dar dois ah, compensa ah, compensa aí você vai vendo agora você vai lá na que agrado você vê aí, ó, tá sobrando um ponto, por quê? tem que lá ne ou dá dois, tá sobrando Deixa eu ver esse aqui Já está falando alto? O meu também está com dois Ele não está não Eu vou quebrar esses aqui, tá bom, amor? Vou quebrar, porque... Nenhum é melhor aí? Ah, não, não Só o brinco e o anel O que eu coloquei Esse daqui não é bom, amor Agora tem que olhar mais os engraves também Eu achei um aqui que é melhor Os melhores eu coloquei Eu acho que vai rolar, trocar esse aqui O senhor está quanto? Coloquei esse para você ver Olha esse aqui, já está vendo Eu vou perder deadblow Eu não posso com esse Deadblow, eu vou ganhar um Não é, isso acontece Trocar a crítica e forjar Ainda meu engraving está nível 3 Não O senhor está longe também, amor Ah, tu quebrou? Quebrou? Quebrou, quebrou? 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 Quebrou, quebrou? Quebrou quebrou? Mago 4 Mano 4 Não, sim A Indy Deixe-me dar uma 네 Hammond Vamos lá Ensuite, vamos fazer uma O que é isso? Atenção. Quer dizer, eu viajei e pensei que você estava falando disso aqui, do inventário. Eu ia te perguntar uma coisa. Isso aqui não pode abrir, não? É. Isso aqui. Isso aqui das pedrinhas. Pedrinha. Não, isso aqui não. Isso aqui, ó. Você pode abrir? É, ou não. Pode deixar assim. Isso aqui você pode, assim, né? O dinheiro, vai pra conta toda. Isso aqui você pode usar no outro char se quiser. Você pode guardar no balanço. Pode deixar aí, né? Deixa. Isso aqui também pode entrar tudo. Aí, e esses aqui, do lado. Aí. Pode deixar, né? Pode deixar, né? Pode deixar eu abrir, ó. Só aí, ó. Acabou de fazer a missão aqui. Abre aí, pra você ver o que que vem. Vem aqui os negócios. Tem anel. Pera aí, tá? Mas aí eu posso deixar pra usar no desconto, né? Não. Pode abrir, gente. Não. Não. Não tanto. Vai pra esses brinquedos. Pra quebrar tudo. Não. Não. Não, nem usa mais. E pronto, voltá lá para... Fica na missão aí, teleporta. Agora, bebê. Pedra azul, vinha, deu pro quebraço, não deu, não? Não, aquela azul não, não sei porquê. O quebra. Qualquer lugar. Eu fui lá pra cima. É uma moça, né, muito sério. Deixa a sua descartida. Ah, não, aqui, ó, em cima. Meu Deus, só deixa. Ah, dá pra cima, ele não pode esconder. Opa. Volta. Meu Deus, meu amor, até agora eu saio de lugar. Eu pude ter errado, ele não esfreava o mal. Ele está tentando me consumir. Eu gosto de você. Eu acho que tinha uma pata, mas não acabou. Vamos gastar um pouco de tempo juntos. Ufa, não acabou. Eu vou fazer umas pedrinhas, ver se que eu tenho. Eu gosto de quebrar isso aqui. Guardar esse de braço aqui. Vou guardar os de braço também. Me gusta. Eu gosto de você. Inglês. Esse de brin aqui, ó. Precisava de lisa azul, você tem uma aqui, ó. Vamos lá, fazer umas pedrinhas. Essas pedras douradas aí, ver se é algo bom. Deixa eu ver o que é isso aqui. Necromacia. Eu tenho que achar... Ah, minha bunda. 24%. Eu tenho que achar... Vou tentar isso aqui também. Tá vendo? Acho que nem o daqui é bom, viu? O meu, você tá tentando, já? Tá vendo? Tá vendo? Você já tá tentando? Não sei se... Ih, né? Já deu ruim. Não tem nem o bom aí, não. Ih, já deu ruim. Ih, já deu ruim. Ih, nossa, 75, tudo tendo ruim. Nunca mais grito isso aqui. Olha lá, dá certo. Olha lá, dá certo. Deu certo, 35. Deu certo, 35, 75, tudo falhando. Ah, deu certo com 25 de novo. Ah, que pedra, lava, lava. Descei, foi ruim. Não, não tem 25 nunca. Ah, acho que não tem nada aqui de bom, não, mano. O meu não tem nada de bom. Ah, acho que foi brincadeira. Ah, acho que foi brincadeira. É isso. Ah lá, escudo reforçado. Aumento de eficácia. E mano, não precisa muito agora. E esse? É pro vermelho, é ruim. Eu tive que tirar esse ataque. Deixa eu tentar esse. Você vê os outros, não viu? Tá, é esse aqui. Esse. E esse. Tem um gel de ouro? Com a pedra? Eu creio que não. Vê? Aqui, ó. Não. Não, precisava de uma, hein. Tem nenhuma que você não perde nada, hein, não? Se eu tentar esse aqui do escudo. Eu vou com ela. Vou ficar no escudo. Dá sorte. Dá sorte. Não, aqui já foi todos. Eu tô todos até agora. Esse aqui não. Nossa, 65% não deu. 65% não deu. Não, não, não. Deu oito. Puta que pariu. Fiz em seguida ainda. Um atrás do outro. Tudo dando certo. E aí, essa pele é boa ou não? Deixa lá pra eu ler. Deixa lá pra eu ler. Aceitar. No liquiditrem faz? Eu vou pegar a pedra. É essa aqui, ó. Não, escudo reforçado mais ou não? Não, escudo reforçado mais ou não? Você não deixou ali? Tá. Não dá pra ler aqui, não? Não, você vai ter que entrar aqui. E clicar aqui e vai ter que achar o escudo reforçado. Ah, tá. Lá no começo. Ah, entendi. Você vai achar o escudo reforçado aí agora. Ah, quando eu te achar, eu te falo. Ah, quando eu te achar, eu te falo. Escudo reforçado, velho. Escudo reforçado. Achei. Não adquirido. Bonificação de imune a todos os afetados do Estado quando afetando menos 90% de PS de escudo e cano de dados de observação de dano da porção defensiva. Eu tinha feito aquele cara, não tá? E que eu não inventaram, não tá, não? Você aceitou o final? Aqui, mostrou. Você falou. Ah, fácil. Tá faltando aplicar. Ah, tem mais equipe que eu não acabei, olha lá. Ah, eu errei, não. Tem mais dois agora. Tem que ser... Ok. Olha aqui, um erro. Nada, amor. Mais três. Boa. Ah, equipe? Olha lá, que é novo. Boa pra trocar isso também. Dá mais vida. Deixa eu ver quanta vida eu vou ganhar. Tô com... Dezessete mil e oitocentos. Equipei. Dezessete mil e oitocentos eu fui pra dezenove e a trezentos de vida. Ai, meu Deus. Eu tenho mais vida que eu sei. Dezenove e o quanto? Dezenove e oito de vida. Dezenove e oito de vida. Dezenove e oito de vida. Deixa eu pôr aí no mundo. Dezenove e oito de vida. Dezenove e oito de vida. Dezenove e oito de vida. o que eu fiz para você fazer também aí para você deixar mais forte e o usar uma nova e a gente pode fazer gente dessa pedra aqui ó liberar tia dois por essas armaduras aí que não vai para o senso e não solta aí e aceita não sei se não vai conseguir não mas tá bom e eu vim desde a nossa a carta deseja de boa na calma e o rio E esse aqui é a classe nova, ele já tá 1450 é a classe nova, caraca o cara fica Ficotinho tá jogando, a classe nova, vem Ficotinho tá jogando, que condição não Não tá nem cima, vai ver por aqui, pode voltar, ah mano, vai voltar, vai voltar, nossa vai voltar mesmo, todo mundo voltou, vem ele já tá muito forte, acho que esse não vai conseguir, porque o número 1 já tá indo lá, o tá, tá aí Espera mais, né, bobo de gastar as poções, só assim, vai ter que tancar, ele vai esperar todo mundo, começou aí Ah, mas ela tá quase chegando aí, parqueira também, não é forte que é Nossa Ai, porra, isso é um bode difícil com esses caras Ah, não pegou minha esquina, cara, não é um ataque, ele cai de bosta, tá machucado pra bater quem tá atrás dele, entendi o bicho que fica azul vou te mostrar a moça o amor humilhante e ficou azul viu sim aí tem um instinto quando você apertar quando ele tiver azul se derrubar e no chão é esse que conta essa personagem deve ter vai cair nossa pai filho da rapariga e agora O que é isso? Basta No que massa Vou usar o ex do que é pouco É, vai parar todo mundo Tô esperando Agora Aproveita Eu vi o segundo Aproveita Eu caí Não pegou Eu caí de novo Me enchei da bola É, né? Eu vou encerrar agora Me pegou Alguém morreu Não fui eu Mas alguém morreu Ai, sai, sai, sai Ai Ai, sai, 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 sai Ai, sai, 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 sai jeze vida se eu levar um mui ou mui vou esperar o B eu vou morrer, eu vou morrer ah tá bom Tem vida ainda. Cai. Que bichão, hein? Ele é um urso. Os caras... Você tá doido? Pegar cachorro. Seis minutos e tanto. Seis minutos e vinte segundos. Desmatou. Mas que eu parei menor por essa ilusão. Não muita coisa, né? Fazer metade de tudo. Pra boi, é só uma. É. Pode sair. Pode. Você tem minha agulha? Tá. 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 Você tem um negócio de... De livro. Aí você vai usar esses aqui, ó. Eu preciso, quer dizer... Você vai usar lá no site. Era... Você vai liberar aqui os livros. Deixar a legão máximo. Você pôr ele aqui depois. Os vermelhos é muito aí, ó. Acho que é a redução de ataque que você perde. Menos dois por cento de velocidade de ataque, tá vendo? Os vermelhos você perde. É. 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 É do escudo. Deu só nível um deles. Não. O outro não tava melhor, não. O que é? O outro que tava aí não tava melhor, não. Olha a outra pedra. Então, você ganha mais vida com essa. Vamos lá na missão. Não. Tá fazendo um evento aqui, ó. Vou abrir a panela. Aqui sim. Pode ir lá na missão. É aqui, não é? É aqui, ó. Hoje é quarta, né? Sim. Quinta. Vem cá, mano. Quarta sim, né? Já passou de meia-noite quinta-feira já. Tô aqui. Ah, deve que você é o líder do... Tem que gastar dinheiro com essas coisas, lembra? Pronto, você é o líder. Esse, se você quiser ir de DPS, pode ir. Pode. Tá. Ali eu troco. É, só que você troca as skills também, cadê? Eu troco aqui, né? Por que não pode? Por que não? Ah, achei que dá. Não, nessa bola aqui pode, ó. Aperta cá e muda. Agora você vai pôr... O que lá no D, né? Você usa o que? Aqui embaixo. Tá, o que? O que? O que é no D? O que é no D? O outro que eu fiz. Bora, 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 bora. Bora, 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 bora. Bora, 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 bora. Bora, 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 bora. Bora, 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 bora. É melhor. Isso seria melhor A câmera isso que ajuda Nossa... melhor E sh 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 y Isso que era Precio vai tomar só uma figura o dragão veio usar o pente o dragão Ah tá, ele caiu, aproveita esse aqui, tá os dois aí, me gasta. Vai tomar uma agora. 10 milhão. Puxa. Meu Deus, eu acabei de levantar. Pera aí, vem. Tá invencível. Vou usar o X, né? É mesmo do jeito? Você que é o X também, do jeito? Pode usar só. Mas tem que ser perto dos outros? Não, é essa. Não, o cara gastou poção. Pode usar. Só vou usar o X. Ai, ficou invencível. Bem na hora que eu usei o meu... Que bosta, cadê esse bicho? Tá bom. Tá bom, é pra curar mesmo. Isso aqui é pra curar também. Não cura? Não, isso aí nem tem. Se curar é o D. Tem que ver se tá com raio ou cá cura, não lembro. Ah. Aperta o D depois. Agora chega a pernazinha. Tá. Aperta o D. Eu vou ver se vai dar raio ou vai curar. Te falo. Riu. Então foi raio. Ah, então. Tá de dano. Caiu. Nossa, olha o Dando. Tu nas costas dele, ó. Só nas costas. É dele, investido. Eu que vazei. Ah. De novo. R caiu. Tu morreu bem na hora. Tó. Inclusive, você vê o D. Tem que ficar um raio e depois também te curar. Tô olhando. Viu? Explode. É, é de todo mundo dar dano. A ideia é dano em vez de... Hum. É, não, né? É bom ter pelo menos uma corinha. Olha a nossa. Eu tô tomando muito dano. Ah, usei o D. Agora, por isso. Eu nem ia precisar. Tô aqui, olha aí. Aí sim, hein, Nene. Pronto. Tato. Temos no chão. Temos no chão. Ai, pegou o baú. Pegou. 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 Peguei. Não pegou. e o churro e eu tenho quero mais para sair do evento é bom que é mó de boa por isso que eu falei que você vai caber de dano só mas quanto passa aqui você pode coelho amor tiver no pano assim nada junto é muito mais rápido que eu sei que dentro de curava que o rádio no mês e você para mim né fazer aqui aqui a força com essa mulher aqui e aí primeiro você vê que esse não precisa disso e esses negócios aqui o primeiro vai ser perto do número máximo e apertando 1 2 2 eu cheguei aqui primeiro né já comprou comprei e se eu tenho já acabou agora esse aqui vai comprar passa para cá a página dois três é como precisar azul que é de esse aqui primeiro é esse aqui primeiro e esse aqui também o azul oi 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 pronto e pode passar aqui não tem e mais nada não para comprar esses verdes aí o que os material também ela de material você comprar isso para comprar E aí E aí e tipo eu acho que o valor de por ciência e é que ninguém tem que ter que ter que comprar você que pode E aí eu acho que não sei não são só que as cartas roxas né que você tem que ser porque serve direito e esse aqui e esse aqui só tem isso vai comprar pode comprar não peraí tem não tem não tem não tem isso aqui é isso aí ó o abuso da moeda o que mais é menos você poder comprar eu já acabou carta o seu negócio de carta tá cheia o negócio de carta, aperta alt C alt C aqui ó, vai se inscrever aqui qual que é esse? aqui? é, também de carta desce lá embaixo essas cartas brancas você pode apagar, pode deletar todas ih, mas... todas essas brancas você pode deletar daqui pra lá essa não, você não tá vendo, você virou da autônica? ih nossa essa o que mais? essa tá, então só essa isso aqui é azul isso aqui é branco a borda dela é branca me ajuda, isso aqui não é branco não é preto, preto do preto minha filha, aqui é a borda dela aqui verde, 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 verde branco, branco, branco não é branco tá, você tá falando da borda, né lógico pensei que era do desenho não, desenho não, desenho, desenho, não tem nada pra desenho de algum jeito não, agora que você me explicou eu entendi que é a borda agora eu entendi não, eu entendi só explicar que eu entendo é, pode, mais alguma coisa pode vir não, você não terminou de fazer os treinos tudo sem ser feito aqui, aqui não dava não ah, deu desce desce não desce, boa vai, tu deixando devagarzinho, ó ó, ó ó devagarzinho deu? entendi não pode aceitar? já falei que pode eu tô perguntando a gente fazer vai fazer errado fizer errado agora que eu vi que tem a borda aqui, ó a borda dourada a borda rosa a borda azul a borda verde nem tava olhando isso o que tem a borda azul precisava e aí ó e aí ó 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 Mas já deve ter acabado isso, hein? O que é? O que é? Os Umar são uma das maiores civilizações do mundo. É tudo obrigado a você! Acabamos. Acabou? Acabamos. Esse aqui é o último. É o final, é. Vou salvar agora, não é pra pegar os itens. Vai liberar os trem pra nós. Ah, não é só vou usar não, hein, senhor. Não é destruir o za... Agora a gente pode sair, irmão. Completa a missão aí. Pra gente pegar os novos itens. Só que antes você vai ter que limpar o inventário. Agora que a gente vai começar a ficar forte. Eu tinha que ir no evento com os outros personagens. Tá bom. Até quarta-feira. Agora eu tinha que limpar meu inventário. O que foi? Nem sei mais do que eu guardo. É... O que você pode guardar no baú? O livro verde. Não sei porquê não quer double die de classe. Por favor, a verdade também. Deu. Por favor. A outside... Abriu uma. Nossa, por que que ele juntou? Era pra ter juntado. porque agora eu tirei isso aqui pra poder juntar deixa eu usar o outro daqui nesse baú de livro, né? com esses livros aqui também porque eles não estão pra mim usar e essa carta vou pra essas pedras aqui também porque eu já vi que elas não vou poder usar porque elas é ruim tem um monte de coisa aqui que eu não sei se eu vou usar isso aqui eu vou guardar isso aqui eu vou guardar pode guardar mais alguma coisa? isso aqui, né? um baú muito louco não sei se vai dar espaço aqui como é que eu posso guardar moção? um monte de palo de pedra peraí, trota vai vai acho que dá não sei se você vai guardar não se você for usar você vai destruir entendeu? uma boa pode destruir essa carteira aqui que deu não dá pra usar só por quê? pega ela lá pode pegar agora vai dar ó, tá bom agora a gente vai entrar agora a gente vai entrar a dojo de Iorn fecha aí tem as poções aqui você pode guardar você pode guardar você pode abrir aqui é dinheiro você descarta depois que tiver tempo você pode abrir aqui você pode quebrar vou comprar vou comprar um negócio do meu ver eu não sei abriu a missão roxa? você pegou? eu vi que abriu mas eu não peguei não você quer que eu pego? tá abrindo essa carta logo ou não? é tu vai pegar a missão roxa eu tenho que comprar um negócio de skills e abriu a missão roxa que tu pode pegar essa é a principal todas as roxas que tu pode pegar eu vou achar olha lá deu pra fazer ali a roxa esquentou né amor eu tenho te abafado né tudo que seria esquentado por que para tensão não eu tirei também um cara que vem do um cara que vem e aí e aí e aí e aí e sei lá pegar as novas armaduras vai começar o paus que eu tenho que ficar muito mais forte e aí 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 e eu mando só vamos lá e eu posso correr deu não eu quero fazer errado eu acho que não vai achar com muita gente não o pai não né e E aí e aí é E aí e aí e aí e aí e aí e não usa a foto O que é isso? Ok 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 Muito bom Muito bom E aí E aí E aí O que eu vi tentar Ainda que a pedra é nova Serente da que as mais usava Ah Melhor Hum Agora sim vai ser melhor né Tudo novo Sacar forte Eu vou morrer Você tá doido Porque você não bate aí quando Você vai ter Aqui se você não bateu Se bate Quando você tá batendo Você cancela É a minha vida Tá cheia Eu nem tenho vida Sim Tô batendo o tempo todo aí Cancela o ataque pros bichos Capão Ai garrei Nosso deus Cadê o meu Deus? Cadê o meu Deus? Meu Deus Não tem vergonha Tem vergonha Tem vergonha Ai o o o o o é isso aí pra ver até pra cima eu achei errado a sua vida, eu não cura só um pouquinho vai ficar acerte calma, fui apertar uma para depurar que aí agora eu tô com pouca vida, eu morro tá depurando, então tá, experimente que isso não espera pode que você deixe eu chegar até aí depois que chega, não tem como esperar não, tava curando aí, tava curando tava coisa e aí 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 no meu também eu também eu achei que tudo bom eu acredito e aí já fez bora bora vem tem umas pedrinhas aqui ó de longe de que tá skill nossa Eu acho que eu sou muito, eu tenho que dar um desgaste aqui O, eu não sei o que é isso? E aí E aí a nossa tendência não tem que vai fazer o trem Tem que ser indo, matar e sabe Não Não, parece que ficou cheio Deixa esse aí Vou usar o xixi ali Não dá usar nada, não inventar tá cheio Que eu vou quebrar essas pedras aqui E eu que quebrei tudo Podia né Mas você não tá não tá cheio ainda Bora Lichão Aqui amor Você tá indo Vai, 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 vai Olha o tempo tá acabado Subrou esse aí ó Disse que tá indo Vou usar o xixi Não acabou Não, mas eu já tô Tem que usar quanto eu ia perder Deu isso aqui, ó, eu dei 69. Aqui. Eu dei 69. Tô dado, né? Não, eu dei. Eu dei 30% de dano. Ah, tá bom. É... Aqui... Porque isso dá menos dano também. Pode sair. Eu vou ganhar... Ah, tem problema. aqui é isso aqui vem eu vou também usar é que o é isso que eu sei porque eu comendo a emissão aceitar pode aceitar eu ganhei isso aqui olha eu não oi 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 pode falei pode ai eu pergunto antes E aí e a gente tem segundos e pronto agora essas novas armas que devem usar mas espera tem que sair daqui peraí, eu vou sair aperta aí, você tá indo ainda? tá morando no meu inventário foi agora porque... isso aqui é uma nova coisa que nós vamos dar gema liberar gema pra nós pra poder equipar olha lá, esse teoric da minha barge de teoric vai dar mais 3 prendidas naquela ali torna um dragão que muda não sei eu não tenho ela tem vai virar menos 2 prendidas mais rápido hum ah então essa aqui eu não tô usando eu vou por desse lado o buraco eu não uso então essa aqui eu vou por porque eu também não tô usando é, não tô usando esses trinquedos você não pegou nenhum dinheiro pegou lá 3 em baixo ai é verdade ai vem aqui gema ai você vê o que que as faz aí eu põe dessa ali olha lá o que que faz, ó ai eu ganho a cara que ela não deu skill eu aumento o dano dela em 3% hum, essa aqui vai põe ela lá vai vai só que você usa ela em baixo vai mas não ela aqui eu o que que é fazer aumento dá 3% usa aquela? não só nessa building né e Tira eu vejo só nessa aqui e essa tempo de operação reduz em dois por cento essa boa essa skill aqui uso essa aqui eu uso ele tá lá no outro né é no outro não mas esse aí também tá trocando aqui é mais fácil muda pro outro entendeu que você usa esse nem usa essa skill sabia né eu uso né essa aqui ó na 2 é só isso agora tem uma pedrão eu ganhei só esse eu vou ter que abrir esse trem aqui também não abre dá uma exagerada no inventário no que der aí e guardar um monte de coisa no baú conserta suas armas que tá quebrando então a gente vai fazer o trem de novo Opa guarda um guarda um tudo no baú não guarda tudo no baú eu vou guardar tem a missão ali também pra você fazer tem que guardar esse baú tudo aqui porque senão esse aqui eu já falei que eu sei que você é o que você falou eu já usei que era dinheiro isso eu vou guardar esse aí depois você precisar de essas pedras você volta aqui se você quiser passar por outro personagem em seu pelo par rapidão tem que precisar fazer missão guardar isso aí também isso aí vou deixar pra ele vai pegar mais esse estranho azul aí ó essa carta azul eu não uso esse livro ali azul eu não uso uai por que que não deu aquela hora e agora deu eu excluí fez lá que tava o livro não dá não vou guardar o livro tá vou guardar o livro um monte de coisa um monte de coisa meus personagens eu nem sei o que que é tem que perguntar os caras guardei depois eu como burra deixa eu troco aqui também agora deu a maior coisa não tá doido aqui beleza só isso aí tá bom guardei tudo agora nós vai aqui pra esses itens eu não sei o que é eu não sei o que é eu não sei o que é cara pela qualidade eu acho que da 99% né de qualidade a cidade e o interior do item 802 para equipar a parte IP você vê que vai mudar o personagem e vai amor e aí você olha a espada e qual que é melhor das três e eu não me lembro da folha também que eu quero ter quatro quatro é isso aqui é melhor também tem que ver e que para ela foi para e compara as outras você melhor eu tiro mal e oi aí tá vendo você só perde a cara velha melhor tem uma que eu peguei 99 ela tem sorte olha a arma que massa eu vou ver se a espada e não dá para ver aqui não tem que sair eu achei um beijo aqui ó lá achei massa lá bonita né Dourado não falta só o olho para ficar vermelho agora vamos para a armadura e para minha roupa roupa agora o que eu sessenta e seis que vai ter de 66 e é que que é essa a gente movei e agora é muito bom e a calça eu peguei o máximo foi 46 e a lua foi só uma e o barilho também e oi essa aqui tá melhor né eu usei você não é que o que é essa aqui eu perco duas ele aqui eu ganhei eu tenho dúvida não é que eu vejo que é a faz a conta do mundo e essa aqui eu perco defesa física né mas você pega pelo 13 pontos vai ganhar 20 pontos e o que é melhor perder 13 eu ganha 20 e aí e agora os anel só que esses anel que é foda que vai mexer com a minha ideia de blu a ideia de blu e eu vou ter que por isso aqui entendeu o e aí E aí o adição da roupa de tudo né quando você clica muda tá ficando uma massa não vai ficar toda dorada só espada Espada dourada olha meu jeito tá o nosso teu e se apresenta um ninja não vai ficar ali eu pezinho Ah, não, não, não. Não. Quanto de um vídeo, então, é... Mil, ó! Eu acho que é melhor. Eu vou ter que perder meu spawns mesmo, eu vou ter que perder meu spawns mesmo. Apenas mais 98... Ah! Tosta aí. Mostra aí. Por isso não na verdade? Eu vou ter os anelos... ... ... ... Quanto são 1.000 já? 770? 68, hein? A gente vai subir ainda, a gente vai transferir os mais 14 para a armadura ainda. Aqui na outra, a gente vai fazer outra missão dessa, para pegar mais item e ver se tem algum melhor. Aqui na outra, a gente vai fazer outra missão. Por que o seu toqueza está em todo vermelho aqui? Uai, porque eu não equipei ainda. Eu não equipei nada disso aqui ainda, só aqui, como cheio. Eu estou vendo aqui. Olha como é que ficou massa, você viu? Está ficando bonita? Que bombreira, mãe louca. Olha esse aqui, eu pus essa aqui, essa eu troquei já, mas olha. É, né? Ou essa? Totalidade 10, mas você vai perder só isso, né? Não, está bom, mãe. Está bom, mãe. Vai indo para o joia agora. Será que eu perdi meus engraves? Não está nível... Eu vou quebrar os itens. Os azul, tudo. Quebrado. Os dourados. O vinho que estava preso lá, você pode se prender e quebrar os depois. Mas é tudo tier, né? Pronto, a morte eu terminei. Olha pelo nível lá de negócio, amor. Uai. Preciso de rapidez e... Especial e atchouca. Não, mas isso aí você não diga não. Eu vou ter que usar o azul, que é o melhor. Está esperando você só que quebrar isso e a gente... É, rapidez aqui. Vamos pvp aqui, que você vai demorar. Eu preciso de o que que você falou? Você que falou, é rapidez e habilidade. Você já olhou esses dois aí, umas três, é isso? Não, mas é porque aqui... Se eu colocar, eu vou ganhar isso, não sei o que eu preciso. E perder o que eu não preciso, velho. Lá na que a gente estava falando que o Paladino precisa de rapidez, se precisar de ela, sabe? Eu acho que sim. É o que a gente olhou. Ixi. E eu não sei, o personagem é meu. É, amor, você vai demorar pra caralho aí. Eu vou demorar, eu estou fazendo o trem aqui, uai. Não tem jeito de fazer rápido, não. Tem que ver qual fica bom. É. Qual que é aqui, ó. É, tem que focar mais rapidez. Especial e atchouca, o que que é isso aqui? Hã? O que que é isso aqui? Rapidez. Não põe, hein? De rapidez. É, não sei o que é isso aqui. Tem um é defeso, eu vou ter rapidez. É, esse aqui é melhor ainda. Não põe. E agora esse brinco... Esse aí tem que inverter, olha lá. Esse pé não tá achando mais, ó. É, tem que ver... o anel que falta o anel depois que eu tenho que quebrar os trem o quebré você não vai abraçar as roupas roxas que tá mais 15 viu não pode fazer isso nem pagando o que o senhor tocar não consertou com certeza vai dar mais coisa no baú a missão que você não pegou ainda não E aí E aí E aí E aí E aí eu vou deixar assim mesmo o senhor tá quanto seu nível aqui e tá 800 dois ou não tá agora quebra o quebra os azul não quebra nada o quebrou mais 15 nada eu tenho um anel e se ele é para deixar só olhar um negócio o que é esse brilho que tá melhor Nossa, é só olhar aqui, ó. Aqui, ó, pronto. Ô, meu Deus, se eu não é fim do mundo não, querido. Eu tô esperando, vai demorar. Ai, eu falei que vai demorar, te visei que vai demorar mesmo. Eu tô arrumando o trem direito. Defesa, ai, esse aqui é melhor, ai. Não, esse aqui é melhor. Quebra esse trem. Vai no baú e pega a missão, por favor. Pera, então eu nem vou olhar. Se tem medo é o melhor, deixa. Isso, eu já olhou 15 vezes. E aí, eu ainda olhei e achei um aqui. Quebra os outros, os dourados, ai. Esse roxo que tá mais quente, você não quer nem, pode quebrar tudo. Vai no seu baú, lá, aqui, ó. Esse baú aqui. Guarda, guarda, guarda. Guarda. Falei pra guardar isso tudo? Não, não dá não. Falei sim? Falei essas pedras aqui, ó, também. Essa eu nem vou usar, nem tô usando, só fica aí de enfeite. Bora, eu vou te chamar pra ela de novo, tá? Eu vou pegar a missão roxa, mas pode te chamar. Peraí, tem como upar. Vai dar uma só pra pegar os itens, depois vai upar. Não, você vai ficar clicando forever aí. Tem que clicar no último. Ai, pode, é no último? Não, você falou o último agora. Isso. Agora? O que você vai fazer? Você vai aí, você vai com a build de dano lá, que é do dois. Tá. Opa, o negócio com os carros, filho. Focho. Dois. Ois. Agora pode startar então, né? Pode. De orne, a primeira de orne. A gente vai pegar os últimos itens aqui, que pode dois por dia. Aí depois a gente vai deixar o nosso My 15. Vai. Agora vai ficar um pouco mais fácil, né? Está muito mais forte. Muito mais forte. A gente vai deixar o My 15. Vai ver quando a gente vai ficar. Vai ficar tudo em cool down. Não, eu vou contar isso direto. Dá até normal. Para mim, que eu estou mandando. Ele é meu boss. Vem, não sei, tem. O quê? Meu mal, esse. Por que? Ele sei que tinha sumido. Bota aqui, olha cá. Ele está no mapa. Ele está me perdi mais, está vendo? Aham. Ele está slainando. Tchau! E aí Bacanço, tá tudo aqui E aí E aí E aí Você tem uma boa boa Aí E aí E aí E aí E aí A morrer E aí E aí E aí E agora nem a gente tá passando perto que vocês irem tem quase 800 de teléu era É isso aí. Abre ou apaguei abrir a ferro E aí E aí é uma atrás do outro os itens já encheu aí encheu com borra cadê e aqui teve mais pedrinhas essas teve muitas tem como o pai de lésio e não sei o que eu vou escolher nas que a organização a máscara peguei melhor eu não tinha trocado capacete não se não pois capacete doidão que não tinha pegado o 40 se não pegou eu peguei que passei eu peguei eu troquei que ó meu anzarece aqui fora o meu acho que não deu isso não mas vamos que faço a gema primeiro olha lá credo ele fica sem cabeça olha ah ah nosso deus que medo desse bicho o cabelo o cabelo dele velho não é cabelo é da aham não ficou massa ficou tenebroso vai colocar sozinha eu peguei só uma espiriguetes eu peguei só uma gema que sacanagem vou bater nessa espiriguetes em que ela e o cabelo que ela vai fazer agora vai se prender ai que minha peito fora ai meu nosso deus ta então vou e pedra olha o tanto de pedra que se pegou não apeguei porra nenhuma deus e tudo ruim pelo visto igual a gema primeiro é aumento eu vou deixar assim aqui o seu bem pois que primeiro oi e eu não vi hoje o joão aqui para mim quebra esse trem toda a rua e vai ser isso aqui né e já quebrei e olha o tanto de gema que você pegou não peguei eu peguei uma gema madaforker gema e aí tem o negócio de um par de gemas eu não sei onde é que é eu vou perder a gente abriu de um dia nova também e aí vão depois aqui cadê a peça é mas abriu né e transferir a guerra o que vai seguir tudo e olha isso aqui é melhor eu vou perder a coisa que você faz antes tem que trocar eu eu vou vender isso aqui e depois você quebrar isso não dá mais e pronto agora vai lá transferir seus itens nossa nem quebrou ainda nem que fazer lá acho que quebrou um pior eu vou só mais um eu vou só mais um ele tá atirando eu tô transferindo só mais um o que que você acha esse aqui é melhor né amor o que que você acha esse aqui é é melhor né é é é quebrou o resto é 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 E aí 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 Pode quebrar todos os azuis não que você falou E aí 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 Já acabou? Já, já acabei de ter que transferir Agora transferir agora Aumentar o nível, não é que você faz? Não, transferir o item para o outro Não, transferir Transferir e aumentar o nível Ai Deus, que conta? Eu vou transferir o... Então você clica no... Não, é em transferir aqui Cadê? Clica Clica no azul primeiro Cadê ele? Cadê ele? Qualquer um, é clica lá Transferir Precisa esse pra todos Agora vamos ver o pá Ó, dá pra upar Precisa desse trem aqui ó Lifestone Azul Upar a arma primeiro, tá bom E agora? Aí eu clico Pera aí Aqui Uai Aqui ó, clique aqui Aí agora aqui Ah tá Ah 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 E aí oi esse que eu já fiz já tá eu vou tá tu fez tô vendo tanto você fez mais um dia eu tô vendo vou tomar 15 e assim né a pô me as pedras ficou tudo mais dois ó toma nossa Deus você já está chegando aí pronto Quanto? Tudo? Hum. Quanto? Quanto? 820. Até porque eu vou ganhar mais coisas. Quanto você ganha? É porque eu eropei. Eu eropei o trem também. Ah tá. Então por isso eu eropei não. Tá vendo? Todo nível. 1, 2, 2, 2 2, 2 2 2 2 2 3 3 4 4 5 5 5 6 6 7 7 7 8 8 8 9 9 10 10 11 12 12 12 12 12 13 13 14 14 14 15 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 16 16 16 17 20 Oi Pera que fez tá quase 840 amor faltou só o parvo para dar 840 não é o que forja e e pronto só 4 É, não tinha É, a skill vai mostrar ali do lado Quando você largar Outra coisa que você não tem Pode tirar É só você clicar na tua direita Deve arrastar, senão Hum Essa aí pode kill É do... Essa aí, deixa lá direita Essa que você não tem Tem a daquela verde lá A segunda É esse que eu tenho? É, aí o que que é faz? O que você que faz? Tem que saber, ué É, o negócio de recuperação, né Da skill 2% reduz Então vai regar mais rápido, né Isso, tá vendo? Isso é super importante Tá nível 1 só E o tempo de recuperação É, mas tem que ver qual skill que é Uso Uso Vamos lá Deixa lá, então Eu já li Já entendi É mesmo Qual a mesma coisa Essa aí pode kill Peraí, que essa aqui eu não vi não Pra você tirar Para de carregar Ó, como é isso Oh, meu Deus É que eu sou uma É essa aqui, né? É, você nem usa Põe ela e deixa do outro lado Então deixa eu pôr Ok Essa É, você usa Estigo, acho que não Por isso que tá aqui Que eu não uso Peraí Só dá um negócio aqui É, não uso Pode tirar a tua vida mesmo Pronto E É, essa aqui pode Você já quer ganhar aqui vai fora Essa aí não tem? É É Quanto faz isso Eu tenho que Pessoal saber Vê se tem como Quebrar ela Ok, não Põe lá e vê O que faz isso aí O ruim que vai ter que Vai ter que fazer Um Guardian Guardian O que é isso? Guarda o rádio Será que não dá Com o que fazer Sozinha agora Que esses itens Vai estar forte É que os mapas Que não dá Com o que matar Nem fudendo Vai eu sei Quer tentar? Porque para ir Para o outro ali Precisa Vendo matar Deus Aperta o tiquinho Não sei Vê lá Quantos que faltam para você Mas você já pode fazer Só eu que não Nossa Vamos tentar fazer ele Eu e eu sei Porque eu não fiz esse aqui Só eu e eu sei Quer tentar? Vamos O ruim que não mostra vida Se for demorar Você sabe Se vai demorar Você vai faltar Teve uns caras 1300 aqui Não dá a conta Tá bom Não, mas tá 800 Vai Não, agora não é o porra É lá o cabelinho Ah, é que não tem um item De for pra poder te achar Tem que procurar, velho Tem tempo Esse cabelinho lá é vermelho seu Você gostou? Eu estou diferenciado Você é todo estranho É, tá aí Sorte Não, não é o porra Não, ainda tem que eu troquei de build Se não Eu ia com aquela outra Aquela outra é muito ruim Tá aí Tá aí Nesse aqui Não aceita Volta aqui, bicho Ai, virou, velho Cadê aí? Prata Puxa pra cá Puxa pra cá Peraí, fraca Tá me seguindo aqui Ah, isso é aquele que mata de uma vez, velho Nossa, você lembra? Lembra Mata? É Ah, fez Eu vou até que eu não vou passar Conseguiu, né? O dano ainda está custando tão, mano O buracão dá dano, sabe? Oitão Cade aí Oh my god Cadê o tê? Cade aí Você, você tá Cade aí Cade aí nem bateu até o tempo Pátamo. Uai, caído aqui, ó. Vim vencer nele. tô presa voltei E aí 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 Se passa aí trabalha Ah eu tenho um fraco E aí 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 e agora nem perdido tá vendo que era muito mas já tava morto e olha que tá só mais dois eu tinha usado que minha função se eu não morrer e eu não vou dar um cústico eu escuto pegar eu tô batendo tem um erre tem um que agora agora tem exatamente agora já fugiu e não é nem perde vida mais no meu trem é que eu uso de agora pode chegar lá já pegou vou dar uma corinha as agonhas tá perdendo vida é roubo opção aí tá cabelo de pedido de dano e eu não perdi a vida se eu uso zeta vidro x vai bater só agora é a hora boa para você treinar no andar e apertar espaço só os próprios viados é isso aqui ó e ai meu deus nossa esse bicho tempo vai acabar eu perdi leve eu peguei três pontos não ninguém morreu eu espetei um eu tô no 50 ainda é porque esse personagem jogava era essa dead blade né e aí fez muito mais coisa que os outros personagens e entendi agora agora demorou para né igual a e aí eu não quero a vida quantas vezes você jogou com ele tá no 50 ainda lembra que a gente leva rapidão é rapidão a gente já deu a volta no mapa e não é perder por tempo que ela vai dar pra mim já tá no fundo e ai meu e o braço a nova velho vai ter que até por um lado tava no último um pra bate a bater E aí olha eu não batendo não pegando bem que a tarde a meu mano não é isso que pode que eu falo eu tava deixando bater nas portas de novo ai carrega e aí 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 é bom e aí 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 a nossa presa também volta para cá vem cá um chato vai nossa estou aí que não pegou vai lá para lá agora vai ter que estar na vida de correr não e o meu Deus os escutas e não tá 12 12 segundos ainda mas que demora 35 segundos a pegar eu tô um pouco a vida também eu vou usar agora é porque o poder carrega que ela é bomba pode usar toda hora que vem né não eu tô usando senão é um ovo tá lá minha vida tem problema morrer não tem três chances é só nós ele vai perder a vida é mas eu tô deixando morrer não tipo assim né tentando tá viva ai ai virou e não deu grito eu vou usar até agora ó meu deus é o x se der né Cuidado é só uma vez na vida eu não ia errar mais eu não ia mais xx nem se nem se me parar Ah me selecionou na hora que eu tava aí nele eu castigo meus teóricos e eu falo esse velho oi 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 a fé que justiça agora minha vez e vencido e eu sei que ele se você pode bater só isso parece que é um lado eu quero outro vai vai para aí para de me seguir eu vou usar o D não sei se não não dá não pega não sei se você não tem tempo não a moça acha esse bicho eu acho que esse bicho aguenta ele até eu voltar se achar né e eu acho você fica perdida para chegar e não é se você achar eu chego não sei e só tem que achar ele problema é achar o bicho velho eu dei você pode usar agora é ou não eu vou ter que usar senão eu vou morrer mas é o tempo não achar também e carregar aí quando achar já vai estar pegando não sei porquê não é um lobo suspe se quero aqui também olha joga tudo já vai no último lugar de novo você vai se encontrar e se encontrou já vai no último lugar de novo e selecionou de novo vai levanta filha mata esse filho eu sei se você não bate aí eu posso bater assim né entendi o exílio de palmas que sim ó a faça bom proveito tá quase dano normal batendo e que isso é um bicho vermelha Travou. Sai. Você pode acabar, vai apresentar. Não, aí vai acabar a... Você pode acabar, ele não vai morrer. Aí vai acabar... Mas, olha lá, 20% ainda que falasse. Batei, tá abaixo. Parou um segundo. Ih, eu tô presa, amor. Tô congelada, velho. Eles, bicho, chato demais. Meu Deus. Não tem apatimento. Tá aqui. Não, velho. Ainda tem que abandonar, tá? Acabando aqui, não tô que você não bateu nas costas. Isso. Ai, saco. Não foge, não, bicho. Sim, vai explodir. Explodir, se eu tirar. Ah, não. Ele explodir. Ai, eu vou dar a hora de ter raiva desse bicho. Tudo é raiva, hein? Ai, virou. Virou. E não deu 3. E não deu 3. Ai, eu tô morrendo. E olha lá, minha vida. Não tá, vai ver o ganho. O que que vai acontecer? Mas vai dar tempo não, amor. Você fica com a loja. Você fica andando, você bate aí. Não, não, vai dar. Quer ver quando eu vou estar de vida ainda faltando. E não, esse tem que pegar... Ah, clave aí. Esse tem que pegar a gente. Tá aqui, gente. Pode ser aqui, gente. a nossa velho passava dois mano mas conseguiu não tô te falando no que é uma terra não sei Nossa, eu vou pegar lá, pelo amor de Deus. E óbvio, viu? Não, mas isso aqui é a recuperação do grupo. 25% Não, aí você fez o primeiro lugar, você esperou o 9, eu me deu o 25% de dano. Esse aqui é o 35% de dano. Ah, não. Fiz um bom trabalho, senão eu tinha morrido. Não era melhor nenhuma vez. Ah, nenhuma. Você tá de suporte, né? É, o meu objetivo é ajudar quem tá comigo. Tipo assim, o grupo ou a pessoa. Nem é da dano. Agora você já ia pra quebrar. Dano é o do mago. Quando eu tava com o mago. Eu sempre ganhava. Sempre o quê? Sempre ficava... Com o mago. Sempre ficava lá. Não. Ai. Pode sair, né? Você pegou o trem? Ah, já quebrei, já saí. Nossa Deus. Aprende a andar com o mago perto do seu personagem também. Não andar sem o mago, do amor. Ah, eu ando assim. Eu ando assim. Assim como? Não deixa essa pedra que eu vou olhar ela. Agora, vai liberar o novo boss pra nós. Sim, ó. Pois é, está aqui aí, faz assim. Aí, por isso quando aí passa, entendeu? Passa. Eles falam, não vai lá na frente não, mas eu já fiz isso, entendeu? Jaguei. Vamos ver o novo boss. Não sei se vai encontrar grupo ruim, essa hora que não vai, né? Será? Vai ser que... Nível difícil. Agora, eu não sei o que que pediu na missão pra fazer. Essa aqui é pra entregar a minha. Vai. Tô pedindo uma... Ah, aperta o 7. É o F5. Deve se chegar a 960 de item. Deve se 5, né? Ah. 960. 960 de item, né? Agora, vem cá. O negócio de evento. Eu acho que a gente vai poder comprar mais coisa agora que não está 800 e tanto. O ruim que você não tenha ponto de evento. Tem que ir no outro chão pra você comprar. Eu vou liberar coisa pra comprar. Ixi, eu não tenho. Você vê os material aqui, ó. De 800. Tá vendo? Ah. Eu vou poder comprar, poupar as skills. Eu comprei. E também não tem mais. Mas tem que fazer com os outros chão, quer fazer? Pode. É, troca ele. Vou fazer o evento. E famada. Ah. É por quê? É porque esses negócios vai pra conta, né? Esse ponto. Ah, tem isso também? É. Aí você compra com o seu principal. É, né? Melhor. O resto é da porra. Eles. Eu vou vir, quer pegar. Ó, o que é que eu acho fochado ali, tá vendo? Vou pegar ele. Ah. Eu vou pegar ele. Ah. Eu vou pegar ele. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. 4.000.000 eu tô nas costas dele pegar os dois de uma vez matou 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 ai é difícil né tem que ser forte tem que ser né esse bicho aqui o cara é forte com um burro isso aqui ele tá alcanado morreu mas cadê os treinos pra pegar não tem não tem pra pegar não não muito estranho ai vou vazar tem um lado tem que aparecer igual a coisa você ganhou o uai impressionando ai não sei quando eu tô jogando aqui minha tela eu vou saber quando eu estou te falando que não apareceu só afirmando o no 30 o 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